Vou fazer uma parada diferente aqui, ó. Seguinte. Nesse vídeo, nós estamos X5 na live e alguém vai levar uma skin ou os dois Among Us vão ganhar. Por quê? Eu e o Juzão, se a gente conseguir ser MVP ou SVP, a gente tira a skin dos outros três da live que entraram aqui, tá? O Juzão não ganha porque ele é milionário, entendeu? Ele tem todas as skins do jogo. E eu não ganho porque eu já tenho, entendeu? Então tá valendo a skin da Caitlyn Fiperama. Tem três caras aqui, nós estamos jogando o X5. E a ideia é que os dois Among Us aqui tirem o SVP ou o MVP de alguém. Vamos ver o que vai dar. Fica comigo, meus amigos. Seja bem-vindo à skin. Tchou! Será que a gente também vai colocar essa parte da... Ah, entra no Discord, Juzão, da ilusão. Vambora, vambora. You me rima com destruir. Cara, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou de jacaré. Pode? Eu só entendi o Dai. Não entendi mais nada do que ele falou. Vou usar o cartão da vitória, vou usar o cartão da bônus, vou usar o cartão de crédito. Pode ser essas negócios mesmo e nós vamos para cima. Pega seus melhores, hein? Tá valendo a skin! Tá valendo a skin! Vaga só para inscrito, qual é que vocês estão? Nós estamos no platina ainda, estamos no platina, cara. Só entrar, não precisa jogar bem, não precisa jogar nada. Até o mestre eu vou jogar só zoando, tá? Qualquer time, qualquer lane, qualquer coisa. Aí no mestre eu vou jogar sério só para fazer o rush no final. Ó o Gil, ó o Gil. O que ele vai escolher aí? Ele nem está na lane dele. Se ele pegar o MVP, GG, hein? Se o Gil pegar o MVP... Eu vou fazer mais. Se o Gil pegar o MVP ou o SVP dessa partida, eu dou a skin para ele. Dou outra skin, em vez de dar a skin que ele... Porque ele já tem a que eu estou dando aqui, que é a Kate Fliperama. Será que ele tem? Eu não sei se ele tem. Acho que ele tem. Ele tem todas, sabe? Ele não entrou no Discord também, esse palhaço? Vou tentar fazer alguma coisa. Então vamos lá, vamos lá. Jogem os seus melhores. Qualquer um pode entrar. Tá na live, pode entrar. Eu abro o código e você entra. Será que eu jogo no jacaré? Jacaré? Ou não? Também não tem outra skin? Vai ter que ser jacaré e dinossauro mesmo. Como faço para entrar na guild? Tem guild? Que guild, cara? Tá doidão? Fica atento na próxima, beleza. Dun-dun. As linhas estão se transformadas. Além do Aisim, Caitlyn, Fliperama e com um Among Us no time. Eu vou ser o... Vamos lá, vamos lá, hein? Vou roubar a skin dos caras. Eu vou roubar a skin dos caras. Turururu, turururu. O que que eu ganho para enfrentar aqui no todo? Ih, é um jacaré. Nossa, aí fodeu, hein? Ah, não, é um 30. É um 30. Não esperava ligar um 30, não, mas... Tá. Será que ele tá amostradinho assim? Deixa ele vir. Deixa ele vir e a gente troca com ele. Eu não sei se ele tá de grasp, eu não cheguei a olhar. Mas se ele não tiver de grasp, eu faço a troca no próximo nível tranquilo com ele. Eita porra, o Fon tá dando uma travada, você viu? Tem que deixar a fúria ligada. E o grasp estacado. Porque aí fica de boa. Peguei três. Aí, errei. Trolei. Trolei. Deu bom, deu bom, deu bom. Arriscado, mas deu bom. Foi arriscado? Foi arriscado isso aí que eu fiz, mas... Deu bom ainda. Eu vou matar esse jacks, quer ver? Presta atenção. Três, dois, um. Aí, errei, cara. Alguém pegou o que eu ia fazer? Pegaram? Pegaram? É muito avançado essa jogada que eu tentei fazer aí. Por isso que não deu certo. Mas a ideia era que na hora que ele pulasse, eu flechasse. Mas o dedo velho aqui não tá com reflexo suficiente. Vai voltar, vai voltar. O reflexo volta. Memória muscular. Zack, você já assistiu Jujutsu? Não assisti Jujutsu, cara. Assisti só até a primeira parte lá. O cara come os dedos, vai pra um torneio lá, encontra os velhos e tal. Mas não assisti o resto, não. Que todo mundo fala que é bom. Terei que assistir, mas eu duvido. Não me pegou tanto. Não me pegou tanto. Ixi, esse trem da merda. Olha esse trem da merda. Olha o Jujutsu, olha o Jujutsu mostrando que ele... Ele veio pra falar que... Tá de útil esse puxão, né, amigão? Deixa ele ir embora. Jujutsu, eu vou embora mostrar que ele é o MVP da partida. Que ele é o suporte MVPudo. E aí, Trindamela, você resetou? Você não resetou. Resetou. Ih, cara, merda. Resetou nada. Tava aqui, cara. Tava aqui, eu que me enganei. E aí, Trindamela, o que nós vamos fazer aqui? Ixi, 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 ixi. Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Deu merda. E agora que você não tem ult? O que você vai fazer? Me diz aí, Trindamela, o que você vai fazer? Chama o Jax, chama o Jax e vem de dois. Chama o Jax e vem de dois. Chama o Jax e vem de dois. Se quiser me enfrentar, vem de dois. Vem e faz a fila. Aí, ó. Se quiser me enfrentar, vem de dois. Vou matar os dois. Ó, super clabão, super clabão. Clabão, cablão, clabão. Ó, ó, ó. Vem e faz a fila. E vem uma de cada vez. Ai, ai, que delícia o verão. Tiltaram lá, tiltaram. Os amigos lá tiltaram. X5, né? Os caras estão no time lá. Tiltaram, tiltaram. Vou pegar o escorpião aqui, calma. Os caras estão achando que é assim, cara. Passa o... O marreta no jacaré. Passa a marreta no jacaré, amigão. Esqueça tudo. É o jacarô. Ah, mas aí... Aí, tá roubando. Ai, fodeu. Aki-chudos. Esse aí eu não esperava. O Aki-chudos. O Aki-chudos. Ah. Vou ter que fazer uma build de casa das Bahia por causa dessa jogada aí agora. Vou ter que mudar minha build aqui por causa dessa jogada. Vou mandar esse cara tomar banho de soda. Cara, tem um jacks, tem um Aki-chudos. Vou ter que fazer essa bota mesmo sem querer fazer essa bota. Mesmo ela tá nerfada. Mudei a build. Mudei a build. Mudei a build. É. É isso, cara. É isso, cara. Tá gravando essa gameplay? Tá gravando essa gameplay porque tá valendo o quê? Tá valendo a skin. É a skin do verão. Ai, que delícia o verão. Vai. Ligute. 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 Ligute, senão tá morto. Ligute. E agora? E agora? Vai fazer o quê? E agora? Vai fazer o quê? E agora? Vai fazer o quê? É o jacaroa. Comi sua mãe e sua patada. É brincadeira. Segura no jacaré. Segura no jacaré. Tá valendo a skin. Tá valendo a skin. Adivinha quem vai ser o MVP da partida? Adivinha. Claro que sou eu, né? Vou roubar a skin de todo mundo. Deixa eu ver se tem alguém melhor que eu aqui. Que isso? Pera aí, cara. Calma aí, cara. Eu tava aqui vendo o score aqui e nem vi o que tava acontecendo. Ó. Ó a Sansã. Ó a Sansã vindo, ó. Ih. 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 Que delícia verão. Ó o Nautilus. Tá atrasado, hein, Nautilus. Ó. Ó. Se liga. Se liga. Ui. Deu ruim. Fali. 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 Nem vou falar que eu tinha ult. Era só ter clicado no ult, né? Nem vou falar isso. Ninguém viu. Ah, eles... Podia continuar na itemização de tanque. Não dá, cara. Não tem como. O jacaré é novo, que é forte. É o jacaré de quê? Ruptor divino. Ó lá. Ruptor divino. Que porra é essa desse machado aqui? Que eu comprei esse machado sem querer aqui. Pra que que é esse machado, cara? Não, cara. Não era ruptor, não era trindade. Ai, fiz merda. Que delícia o verão. Ai, vou fazer logo o item bolado aqui. Pelo menos eu comprei o machado. Ó, ó, ó. Se liga, se liga. Se liga no jacaré. Se liga no jacaré. É o passinho do jacaré. É o passinho do jacaré. Ignite, ignite, ignite. Ó o jacaré pegando. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Tu, 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 tu. Adiós, muchacho. Tu, tu. É o passinho do jacaré. Ó você mesmo achando que Deus. Sabe por que me matou aquela hora? Sabe por que ela tá com o Yumi também? Sabe por que eles são três? Ai, tô brincando. Ih, deu ruim, me pegou. Me pegou, me pegou, me pegou. Vou ter que flechar. Flechei. Vou matar aquele 30 meri. Mataram já? Esse Xin Zhao vai ganhar o MP, hein? Tem chance. Esse Xin Zhao é bom, hein? Esse cara é bom. Vamos ver aqui. 3 barra 0 já. Se liga nesse Xin Zhao. O cara é bom. Quem mais tem chance de ganhar o MP aqui? Além de mim, claro. Que eu sou muito bom. O 6 barra 2 já. Que delícia o verão. Pega isso aqui. Agora eu tenho um Scorpion no meu time. Coloco um Guard aqui nessa moita. Ih, olha o Trinamere. Ih, tá parado aí, amigão? Bugou? Ih, pulou em mim, pulou em mim. Morreu, morreu. Aí morreu. Aqui morreu. Aqui nem sabe o que tá acontecendo mais, ó. Olha a vida dele já. Tá em choque já. Ih, já tá em choque. Olha o escorpião. Em choque, ó. Olha o escorpião. Toma ali. Olha o escorpião puto com ele. Toma ali. Você não cola aqui não, amigão. Toma, toma, toma. Futou. E agora? Ignite. Ignite. Vai morrendo o Ignite. Vai morrendo o Ignite. Tá pegando fogo, bicho. Ele tá pegando fogo, bicho. Consegui entrar aqui, cara. Agora eu consigo. Passei o carro, cara. Ah, meu time tá passando o carro também. Pera aí. O MVP é meu, pô. Vou roubar o MVP. Essa Samira vai morrer. Se ficar ali vacilando. Sou o jacaré. Ih, muita gente aqui, hein. A escada, hein. Vou pegar minha fúria aqui. É a fúria do dragão. Tô chegando, tô chegando. Vou espinar a Samira. Espinar essa Samira. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Socorro. Socorro. Jacaré untado. Jacaré, já... Ih, deu ruim. Ó, essa Samira tá me matando muito aqui, hein, cara. Tô gostando disso daqui, não. Tá virando palhaçada já. Vai, vai time. Vai, time. Vai, Kofis. É isso, Kofis. O Jim caiu, o Jim caiu. Vai, caiu o torto. Morreu. Sobrou o Natanzinho. Naturzinho, Naturzinho Gameplays. Salva o Nautilus. Tem jogo? Ou não tem jogo? E o Nautilus entrou na guerra. O Nautilus segurou. O Nautilus vazou. Deixou o Nautilus torzinho. Tá sem mana. Pegou a planta. Agora tem mana. Ele volta pra cima dele. Consegue a marcação. Foi pra cima. O Nautilus consegue um bom escudo. Segurou. Eu nasci de novo. Mas eu quero voltar pra guerra. E eles conseguem aqui o Nwakshan. Esse é meu time, cara. Que cara bom. Vamos lá no dragão. Certeza que a estrela tava brigando com o chat. Tava brigando no chat, é. Oxi, 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 oxi. Foi mal. Tava lendo meu chat. Falando em chat, tava lendo o meu. Ih, a Tamira. A Tamira. Tá sem um agora, amiga. Tá sem um. Tá sem um. Me aguentarão, hein. Me aguentarão, hein. Roubou, cara. Roubou. Roubou, cara. Roubou. Tá. Tá valendo a skin, eu deixo. Só porque tá valendo a skin, eu deixo. Bota o hard aqui. Bota o hard aqui, cara. Não tem jeito, né, cara. Vou puxar, então. Bora, 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 bora. Vamos pegar esse Akshudo aqui que tá se achando o rei da pisadinha. Opa. Opa. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Puta que pariu. Esse tiro foi bom demais. Esse Jim merece. Olha o Jax, olha o Jax. Olha o Jax da pisadinha. Pega o Jax. Esturamálderos. 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 É isso? Enemys slain. You have slain. You have slain. Anemys slain. Strang. Ó. Vai botar aqui, ó. Tu, 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 tu. 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 Ó, René tinha que subir a fúria na atoa, aí, né, cara? O boneco nem tá forte. O Neck nem tá forte pra não subir Agendary Puxar a fúria aqui Que isso, Jim? Que porra é essa? O Jim ficou maluco Esse Jim tá maluco O cara foi lá e tancou a torre, cara Na moral Ih, olha esse Jax malucão Olha esse Jax malucão Fúria do Dragão Fúria do Renecto Bolado Fúria do Recodil Maldito E lá vem meu time E tá todo mundo dentro da torre E ninguém importa mais com nada Pega ciúme também Ih, o bicho pegou Vou embora Tô 9 barra 3 Será que o MPP é meu? Ih, tem 10 barra 3 aqui Olha isso Tem 14 assistências, né? Fala dele Fala dele Fala do Renectão Fala, fala, fala dele Fala dele Cara, querem muita skin, pô Ah, mostra a Jim O Jim tá na Disney Vai deixar essa mira Usar lá a costa assim E rebenta ela Vou deixar não Vou deixar não Vou passar o carro nessa Samira Ela me matou duas vezes, cara Duas vezes Só porque ela tem um gato Gordo Que fica atrás dela Olha os caras Chamaram o Baron, hein Chamou, tá chamado Nós estamos jogando x5 aqui Se chamou, a gente vai Tá ocupando Minha fúria aqui, ó Agora eu tô furioso Só falta ficar veloz Eu já cravo um filme, já Gosta assim, ó Mostradinho Ó É tancar pra você Caraca, que dano é esse, cara? Ih, o cara Mostradinho ali, você viu? Ele tá achando que tá invisível É aquela Samira ali, hein Pedindo pra morrer, hein O que vocês acham? Ih, esse Jacks é maluco, cara Nem vou fazer nada, não Vou deixar ele aí Vou lá no... Uh, a Samira chegou Calma, 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 calma Tem jogo aqui, tem jogo aqui É minha, é minha, é minha Ai, eu queria descontar, cara Eu queria descontar O X-Ao pegou tudo Ih, agora o X-Ao tem chance, hein 11 barra 1 Ih, é o MVP do X-Ao Olha o skin do X-Ao Será? Será que é dele? Ih, o X-Ao pegou o kill ali fora, hein Fala dele, fala dele Ih, estamos indo pro GG, hein Ninguém quis ulti-rex, não Foda o ulti-rex Deixa na base GG é mais importante E agora? Quem será o MVP? Estamos indo pro GG Pode ser agora Vamos ver Tandandam Quem vai levar skin? E aí, o que vocês acham? Quem leva skin? Quem leva skin? É a skin, é a skin Da Caitlyn de Friperama Tandam Victory Quem foi o MVP? Alguém vai levar skin Tandam Sou os tambores Tandam Tandam Ih, é o do X-Ao É o do X-Ao Merecido Comenta aí Merecido, não merecido? X-Ao leva skin Caitlyn de Friperama Nessa partida Muito bem jogada Valeu time Uh! Uh!